Todos diferentes, cada um com a sua personalidade Não seja só mais um, compra que é personalidade Que não seja só para nem mostre originalidade Há para toda a gente desde adulto, chamo-nos de idade Há para colocar novos, palavras ou novos A cor da palha e do desenho, és tu que a escolhes Até o podes meter na água, que nada sai depois E fazemos-te um desconto, se encomendares dois Tchau Tchau Tchau